Este capítulo nos fala sobre o conflito entre Deus e Israel, no qual, por causa da murmuração e incredulidade do povo, Deus jurou a eles, em sua ira, que eles não deveriam entrar em seu descanso. Toda a congregação começou a reclamar amargamente contra Moisés e contra Arão, acusando o Senhor de tê-los tirado do Egito para morrer na terra prometida e propôs um novo líder, o povo propôs um novo líder para levá-los de volta ao Egito. Quando Josué e Caleb tentaram assegurar o povo que eles seriam vitoriosos contra o inimigo, o povo conspirou para apedrejá-los. O versículo 4 nos mostra a loucura da incredulidade. Queremos voltar ao Egito. Mas como? Retornar à terra que Deus devastara? Retornar para uma terra ainda em luto por seus filhos primogênitos? Retornar à terra que eles haviam despojado no dia de seu êxodo? Voltar ao mar vermelho, onde o exército egípcio se afogara em perseguição? E que tipo de acolhida o faraó lhes daria? No entanto, amigos, isso parecia mais seguro do que acreditar que Deus os levaria à vitória em Canaã. Jeová destruiu os egípcios, dividiu o mar, deu-lhes comida na forma de pão do céu e os conduziu pelo deserto. Mas eles ainda não podiam confiar em seu poder para superar alguns gigantes? Um conceito baixo de Deus pode arruinar uma pessoa ou uma nação inteira, como dolorosamente ilustrado na história de hoje. Embora a reação do povo fosse de incrudilidade, Deus é misericordioso. Ele mostrou misericórdia para com Caleb e também com Josué. Embora devessem vagar pelo deserto com os outros, deveriam ser os únicos com mais de 20 anos que sobreviveriam até depois de entrarem em Canaã. Deus também mostrou misericórdia para com os filhos desses mesmos rebeldes. Deus iria preservar um descendente a quem daria a posse da terra de Canaã. Amigos, quando alguém não confia em Deus, o resultado é a incapacidade para enfrentar os desafios da vida. E como confiar em Deus? Precisamos conhecer o melhor. E como podemos conhecer Deus? Em sua palavra. Por isso, estude cuidadosamente a Bíblia. Aqui nestas páginas você encontrará um Deus que sempre age em nosso favor. Um Deus que sempre nos ama. Amém. Ótimo dia para você e sua família. Amém. Ótimo dia para você e seu líder. Amém. Amém.